Cristo é pão, movamento é luz que orienta na escuridão Cristo dá paz ao aflito, dá força alcançado, dá vida e perdão Quero imitar meu Jesus no serviço e viver como Ele viveu Quero crescer no amor, quero viver no Senhor Duma maior privilégio do que ser feliz, porque outros já são Basta viver no amor, basta crescer no Senhor Vamos deixar Jesus Cristo usar nossa vida, usar nossas mãos Amém?